Música Quem é sul-maturocense conhece muito bem a fauna e flora da linda e exuberante região de Bonito. Mas quem é de fora do estado pode descobrir essas maravilhas através de uma das principais provas nacionais de mountain bike, a Brasil Ride, pela segunda vez em Bonito. Música 1.500 competidores de 16 estados e mais de 170 cidades embarcaram neste desafio calorento, em quatro modalidades do ciclismo de montanha. A Brasil Ride é conhecida por ser uma corrida por etapas, três ao todo. E o bacana de serem bonitos é que cada dia de disputa termina com um mergulho nos balneários da cidade. Como os bichos que aqui vivem, a turma do pedal também precisou se adaptar ao trajeto repleto de estradas de terra, subidas com pedras e riachos para atravessar. O calor forte, que havia sido destaque na etapa inicial, deu uma pequena trégua no segundo dia, com direito até uma chuva forte. Mas o melhor ainda estava por vir na última etapa, saber que a linha de chegada estava próxima. Foram ao todo 163 quilômetros percorridos, entre pontes, trilhas e estradas. A velocidade falou mais alto, inclusive. Após 4 horas e 9 minutos de Brasil Ride, Daniel Souza foi o campeão entre os homens. E Jezebel Cobos, a mais veloz entre as mulheres, depois de 4 horas e 47 minutos. É como dizem, Brasil Ride, mais que uma prova, uma etapa da vida.